Isso aqui para mim é uma diversão, mas todo mundo sabe que por trás disso tem um grande trabalho, um grande cuidado. Então, não julgue as pessoas, pesquise primeiro o que elas estão fazendo para depois você julgar. Não vai lá só criticar não, não vai lá só criticar não. Veja a importância do trabalho que essa pessoa faz, se tem uma grande importância ou se não. Depois você pesquisar, olhar direitinho, analisar direitinho, aí você vai lá e faz sua crítica dentro da sua razão. Mesmo assim, não faz uma crítica errada não. Procura pesquisar, analisar direitinho antes de fazer uma crítica. Talvez você esteja fazendo uma crítica errada. Fica a dica pessoal, boa sorte a todos.